Várias vezes planejei te deixar Conversando com o meu próprio pensamento Eu planejo, juro a mim mesmo que não te amo Mas você destrói meus planos, basta apenas me olhar Eu me rendo só de ver o teu sorriso Eu me rendo só de ouvir a tua voz Quando toca em mim, esqueço dos meus planos Você prova que me ama, já embaixo dos lenços Eu sou a ver do sul, a mibeza e me abraça E com mirada de paixão me hace doblar as mãos E me convence sempre a suda que tá melosa E sem querer querendo digo que te amo Mas que mel é esse que me abaixa a guarda O seu olhar tem o poder de destruir meus planos Você chega com seu jeito toda carinhosa E sem querer querendo digo que te amo Eu me rendo só de ouvir a tua voz Quando toca em mim, esqueço dos meus planos Quando toca em mim, esqueço dos meus planos Você prova que me ama, já embaixo dos lenços Mas que mel é esse que me abaixa a guarda E com mirada de paixão me hace doblar as mãos O seu olhar tem o poder de destruir meus planos Você chega com seu jeito toda carinhosa E sem querer querendo digo que te amo 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 Hoje é sábado e a cama está vazia E o pensamento, a imagem ou teu sorriso Vem me dominar Eu ligo o carro e sem rumo saio a sua procura Meus olhos vidrados em cada canto da rua Preciso te encontrar A cada rua que eu entro surge uma esperança No fim da rua o desespero bate umas lembranças Lembranças de nós dois Quem ama não trai O que foram te falar não passa de mentira Você acreditar no que disseram é covardia Ai, 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 ai Me fala onde está Quero olhar seus olhos E dizer com todas as letras o quanto te amo Tentar provar que é mentira o que andam falando Ai, 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 ai Hoje é sábado e a cama está vazia O pensamento, a imagem ou teu sorriso Vem me dominar Eu ligo o carro e sem rumo saio a sua procura Meus olhos vidrados em cada canto da rua Preciso te encontrar A cada rua que eu entro surge uma esperança No fim da rua o desespero bate umas lembranças Lembranças de nós dois Quem ama não trai O que foram te falar não passa de mentira Você acreditar no que disseram é covardia Ai, 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 ai Me fala onde está Quero olhar seus olhos E dizer com todas as letras o quanto te amo Tentar provar que é mentira o que andam falando Ai, 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 ai Quer saber Quem ama não trai Quer saber Quem ama não trai Vazilei Perdi quem amava eu não sei Onde estava a minha lucidez Naquele momento que eu gritei com você Vai embora, vai embora Eu só sei que quando a ficha caiu Eu estava sozinho morrendo de medo De te perder outra vez Foi o que aconteceu Nosso amor teve fim Foi o que aconteceu Nunca mais eu te vi aqui Bem que você falou Mas na hora eu não acreditei Que nunca mais iria voltar Outra vez Que nunca mais iria voltar Outra vez Vacilei Perdi quem amava Eu não sei Onde estava a minha lucidez Naquele momento que eu gritei com você Não volta mais Eu só sei Que quando a ficha caiu Eu estava sozinho morrendo de medo De te perder outra vez Foi o que aconteceu Foi o que aconteceu Nosso amor teve fim Foi o que aconteceu Nunca mais eu te vi aqui Bem que você falou Mas na hora eu não acreditei Eu acreditei Que nunca mais iria voltar Outra vez 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 E nunca mais iria voltar E nunca mais iria voltar Outra vez Outra vez Transcrição e Legendas Pedro Negri Conta pra minha ex que eu sarei Fala pra ela que eu cheguei Às três da madrugada, dando muita risada Com a flor da noite, da boate azul Acredite, eu gastei, caiu no meu set e um Fala pra minha ex que eu tô bem E a flor da noite é o mulherão E o nome dela é Marcela, é mais bonita que ela Tem um baita carrão, é um fusil do ano É vermelho Ferrari, eu que tô pilotando Todos homens querendo Essa mulher Todos homens querendo E eu catei, 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 catei E a flor da noite Conta pra minha ex que eu sarei Fala pra ela que eu cheguei Às três da madrugada, dando muita risada Com a flor da noite, da boate azul Acredite, eu gastei, caiu no meu set e um E a flor da noite, da boate azul E eu tô bem E a flor da noite é o mulherão O nome dela é Marcela, é mais bonita que ela Tem um baita carrão, é um fusil do ano É vermelho Ferrari, eu que tô pilotando Todos homens querendo Essa mulher Todos homens querendo E eu catei, 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 catei E a flor da noite Conta pra minha ex que eu sarei Caramba, é um Catei, 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 catei Você me liga porque sabe Que eu não sou mais seu Eu já saí da sua vida Você me perdeu Desculpe, mas não entro nessa Não vou me enganar Eu já conheço esse filme Já sei no que vai dar Quando eu chorava por você Me enganou, me inutil Agora quer voltar atrás Perdendo amor, não vai dar Te amar de novo, não vai dar Não tô carente, eu tô legal Já me encontrei em outro alguém Não vai dar Te amar de novo, não vai dar Não tô carente, eu tô legal Já me encontrei em outro alguém Não vai dar Você me liga porque sabe Que eu não sou mais seu Eu já saí da sua vida Você me perdeu Desculpe, mas não entro nessa Não vou me enganar Eu já conheço esse filme Já sei no que vai dar Quando eu chorava por você Me enganou, me enganou Agora quer voltar atrás Pedindo amor, não vai dar Te amar de novo, não vai dar Não tô carente, eu tô legal Já me encontrei em outro alguém Já me encontrei em outro alguém Não vai dar Te amar de novo, não vai dar Não tô carente, eu tô legal Já me encontrei em outro alguém Não vai dar Não vai dar Te amar de novo, não vai dar Não tô carente, eu tô legal Já me encontrei em outro alguém Não vai dar Te amar de novo, não vai dar Não tô carente, eu tô legal Já me encontrei em outro alguém Não vai dar Já me encontrei em outro alguém Não vai dar Não vai dar Não vê que esse cara Só te engana, te engana Não tem sentimento nem alma Ele não te ama Fim de semana ele some E desliga o telefone Eu aqui alimentando os sonhos De um dia ser seu homem No silêncio do meu quarto Eu choro e você sem saber O amor está diante dos olhos Mas você não vê Outra vez vou dormir e sonhar Com nós dois no paraíso E amanhã acordar e aceitar Somos apenas amigos Moça me dá uma chance Quero tanto esse amor Viver com você um romance Quero te mandar flores Tudo que ele está te negando Moça eu lhe dou Não me deixe aqui pra sempre Sonhando Chama que eu vou Vou te levar As estrelas Viajar no teu céu O amor não é cena Em novela Onde amar é só um papel Tem que ser pra vida inteira Ser fiel Ser fiel As estrelas Onde amar é só um papel E amanhã acordar e aceitar As estrelas Legenda Adriana Zanotto